Olá, bom dia! Bem-vindos mais uma vez à Cozinha da Casa Portuguesa. Eu sou a Célia e esta é a nossa cozinha onde se realizam pequenas gostosuras partilhando aquilo que se aprende da cozinha tradicional portuguesa. Pequenas gostosuras feitas com amor e carinho para dar continuidade à nossa história. Hoje vou fazer uma coisa que há muito prometi, penso que há 2, 3 anos, logo no início do canal, quando fiz as empadas de galinha, prometi fazer empadas de queijo da ilha. Isto tem tudo uma história, a história já foi contada lá do outro lado. Eu vivi nos Açores, o queijo da ilha é um queijo específico, é um queijo grande, aqui por exemplo está só uma fatia, é um queijo grande, específico das ilhas dos Açores. Este é queijo de São Jorge, diz-me aqui, queijo da ilha de São Jorge. É um queijo com 7 mesas de cura, que são queijos enormes que se compram assim à fatia. É um queijo que tem um gosto um bocadinho apimentado, fica picante pela própria cura que tem. É leite cru de vaca, sal, coalho, hoje em Portugal, Açores, curto, pronto, não tem assim muito que se diga. É um queijo de 7 meses de cura e é essa cura, a parte da secagem do queijo e a forma como ela é feita, o próprio leite, o coalho, pronto, todo o processo que lhe dá este ligeiro picante. Para fazer estas empadas leva queijo da ilha, mas não é só queijo da ilha. Vamos usar também um queijo, eu tenho aqui por acaso, este é mesmo da Nova Açores. Isto passa-me marcas, como é óbvio. Está aqui uma barra de queijo, que também é dos laticínios açorianos. Para quem não sabe, os Açores pertencem a um arquipélago de nove ilhas que pertencem a Portugal. E São Jorge é o característico, não é a capital das ilhas. Considerada a capital das ilhas, a ilha principal é São Miguel, mas São Jorge, que é uma ilha muito pequenina, onde eu tive um colega há muitos anos a dar aulas, que me dizia que havia mais vacas do que pessoas. É uma ilha mesmo muito pequenina, mas onde o gado anda à solta nas pastagens. Todo este gado só come pastagens e são vacas leiteiras. São ilhas muito verdes, de origem vulcânica, e é onde o leite, a manteiga, tudo. Portugal é a região principal de laticínios portuguesa. Pronto, tenho aqui porque vai fazer falta estes dois queijos. Este é um queijo mais amanteigado. Eu agora estava no frigorífico, mas era um queijo mais amanteigado, que até estando aí de fora começa a derreter por ele próprio. O queijo de São Jorge já não, é um queijo mais rico. Bom, começamos pelo recheio. Para o recheio eu vou colocar ao lume, porque o recheio tem que arrefecer. Por isso, para o recheio eu vou colocar ao lume um tachinho com... Ah, outra situação, eu não vou fazer... Depois é assim, vocês podem fazer dobrar, desdobrar, fazer metade, fazer o dobro, fazer como quiserem a receita. Eu vou usar uma receita não muito grande, porque também somos só nós e por acaso este Natal acabo por ir comida para o lixo, coisa que eu não gosto que aconteça cá em casa. Estamos a véspera de novo e também não estou com muita vontade de deitar a comida fora. Pronto. Vou deitar um copo de leite ao lume, a aquecer. Como sempre já fiz uma asneirinha, já derramou um bocadinho de leite. Já alguia. Neste leite agora vou dissolver duas colheres de amido de milho. Uma colherinha rasas de amido de milho. Para ver se vocês conseguirem as rasas. Pronto. Os guirinhas assim rasas. De amido de milho. Isto é muito simples de fazer. Por acaso ainda não tinha feito prometido, depois não fiz porque um dia faltava-me o queijo, outro dia faltava-me outra coisa. Pronto. Vou já dissolver o amido. e vou colocar, vou ralar então, 150 gramas de cada queijo para colocar ali. E vou colocar uma gema de ovo. Esta até está um bocado batida, mas estão a ver se foi separada da clara. Já está aqui, só vou colocar a gema do ovo. Já um bocadinho, até batida. Tudo assim em frio. Vou deixando em lume brandinho isto ir cozendo, bate-se aqui assim muito bem, que é para não ficar em grumos, nem do ovo, nem de... E vou ralar o queijo com o ralador. Pronto, aqui já estou a ralar as 150 gramas do queijo flamengo, que é aquele vermelho, e depois já vou adicionar aqui no mesmo prato mais cerca de 150 gramas do queijo da Ilha de São Jorge. agora estou a ralar as cerca de 150 gramas do queijo da Ilha. Estão a ver que tem uma textura completamente diferente. Ele é um queijo muito macio, com um travo ligeiramente picante, e que sem este queijo ficarão diferentes. Podem fazer as empadas de queijo com qualquer queijo, mas as empadas de queijo da Ilha, é claro que é feito com queijo da Ilha, que é este São Jorge, que é o melhor queijo para o efeito. Quem quiser pôr mais queijo, quem quiser pôr muitos queijos, quem quiser acrescentar mais um bocadinho de leite, isto fica tudo também um pouco ao critério de cada um. Não se esqueçam de uma coisa, o queijo por si já tem sal. A massa da empada depois vai levar um bocadinho de sal, como tal não há necessidade de acrescentar muito sal. Tenham sempre cuidado antes de acrescentar sal ao que, estão a ver, que tem uma textura completamente diferente. Este é o de São Jorge, este é o outro. São texturas completamente diferentes. Este queijo de São Jorge é um queijo que tem um preço um pouquinho elevado. Realmente tem. Este bocadinho custou cerca de 7€ e tal. Mas eu, por acaso, agora ultimamente não fiz, não foi por... Prometi, depois já não faço, porque eu já não ascomo há uns dois, sei lá quantos anos. Mas é assim, foi porque com as mudanças eu deixei de saber onde é que tinha as minhas forminhas. Por isso, são de estar a estranhar estarem aqui estas. Eu, ontem, acabei por ir à loja comprar forminhas novas, que elas estão guardadas em qualquer lado que eu não sei aonde. Pronto, isto tinha perto de 300 gramas, por isso já aqui estão à vontade as 150. Se quiserem pesar mesmo certinho. E agora vamos depois voltar ao nosso recheio. Que é uma delícia. Quando a nossa farinha com o ovo começa a ganhar corpo, vamos já deitar o queijo. Estas empadas são boas assim, por exemplo, para uma refeição, para uma entrada. Não são assim empadas para comer sozinhas, só se for é muito. O queijo agora vai derreter, como é óbvio, com o calor. E vai-nos criar aqui este creme. Se ele ficar um bocadinho espesso demais, podem acrescentar leite. Isto vai ter que fazer um creme liso e homogéneo. Se ele ficar um bocadinho espesso demais, um bocadinho mais de leite. Porque às vezes os próprios queixos também fazem a diferença. Às vezes a própria gema do ovo ser maior. Pronto. Pronto. Deixá-lo bater. Isto começa muito bem mexido para ele homogenizar. Podemos certamente aqui deitar mais um pouquinho de leite. Aqui eu vou deitar. cerca de meio copinho mais. Se calhar este copo não tem a medida que eu costumava usar. Eu acho que os outros copos eram ligeiramente maiores. Se calhar é por isso. Mas pronto. Isto também é uma coisa que nós vamos vendo ao olho. Porque não tem... Eu vou fazer uma quantidade pequenina de empadas. Quem quiser mais. É só acrescentar mais. Até podem também se acharem que ficam muito fortes. Porque o queijo da ilha é muito forte. Também podem fazer, por exemplo, o dobro do leite com o dobro da farinha. Acrescentar esta quantidade de queijo. Ficam mais suaves em termos de gosto. Mas eu como vou fazer para a entrada? Boa tarde. Bom dia. Olha, falou o meu... Já sente o cheirinho do queijo. Ajudante. O queijo já está a ficar totalmente retido. É preciso ir mexendo. Sempre. A única coisa que eu deito de tempero, por norma, nestas empadas, é... Um pouquinho malnada. E eu vou vos mostrar. É tão pouquinho, tão pouquinho, tão pouquinho. Que quem não gostar até não precisa de pôr. Mas eu pessoalmente gosto. Eu até vos digo. Até costumo pôr com o cabo da colher. Um bocadinho de noz moscada. Olhem. É uma pitadinha malnada. Aqui pode levar mais uma. Pronto. Pronto. Estão a ver? É uma pitadinha que isto não chega. É a pontinha de uma colher. É mesmo um cabinho da colher. Qualquer coisa. Muito, muito pouca. É só para centrar um pouquinho mais. Porque o picante já temos o do queijo. O sal também já temos o do queijo. e agora é só mexer até ficar bem homogéneozinho. Cozer o ovo e a farinha. E temos o nosso recheio feito. Pronto. Pronto. Quando ele faz. Este som. Do arrasto. Conseguem ouvir? Aqui assim dos lados. Quer dizer que ele vai começar a farvelhar. Está na altura. De apagar. Podemos então provar o arrasto. O recheio. E ver. Se. Queremos acrescentar um pouquinho de sal. Ou um bocadinho mais alguma coisa. Mas. Para mim. Este está bom. Por acaso. Pronto. Ele está ótimo. E o que é que eu vou fazer? Vou apagá-lo. E tirá-lo. Do lume. Porque ele tem que. Arrefecer um pouco. Porque nunca se vai. Colocar. Recheio que está a farvelhar. Dentro das empatas. Ui. Eu hoje estou com demência a salpicar. Pronto. Vou apagar. Estão a ver? Que ele já está a farvelhar. Assim que ele começa a farvelhar. Não convém farvelhar muito. Porque a farinha já cozeu. A gema do ovo já está cozida. Porque está aqui misturada. Vamos deixá-lo. Tirá-lo ali para o lado. E ele começar a arrefecer. Vou mexê-lo mais um pouquinho. Um pouquinho. Pronto. Agora estão aqui as nossas forminhas. Que já estão enxutas. Elas foram todas fervidas. E eu agora vou interromper um bocadinho para começar a massa. Está bem? Agora para a massa. Esta massa é muito, muito simples. É uma massa que fica estaladiça. Mas também não poderá ficar em demasia a desfazer-se. Porque por si só o recheio já é demasiado suave. Não é um recheio espesso. Vamos usar. Eu vou fazer apenas meia receita. Para meia receita. Eu vou pôr cerca de 150, 125 a 150 gramas de margarina. Vou usar um ovo, mas é só a gema. Vou juntar aqui a clara esta que já aqui tenho. Não vale a pena a coisa baixar para aqui direta. A gema de um ovo. Vou, tenho aqui uma chávena de água quente. Ela até está bem quente. Que vou juntar uma colher de sal grosso. Uma colher, mas atenção. É uma colher de chá. Não é mais do que... Esta colher é aqui da cozinha. Não é bem? É do sal. Mais um bocadinho. Uma colher de chá. Sim, cheia de sal grosso. Vamos mexer. A água refece também um bocadinho. E vamos começar a envolver a farinha. Pronto. Esta farinha agora vai ser deitada a olho até a manteiga, neste caso é a margarina e o ovo, absorverem a farinha. Ele vai levar cerca de, talvez umas 350, 400 gramas. Varia muito pela farinha. É farinha sem fermento. Nós vamos pôr aqui assim. Vamos começar a mexer assim com a ponta dos dedos. Esta farinha e este ovo é só para encorpar. Eles só têm que incorporar uns nos outros. Não têm que... Não é para ser uma massa muito mexida. Vamos começar por encorpar. E agora, quando ela já estiver assim com isso, temos que colocar inicialmente duas colheres de sopa desta água quente com o sal dissolvido. Mas isto vai ser um pouco mais. Se o sal está bem mexido, parece que está. É um pouco mais. Amor, entretanto já está o forno... O forno já está a aquecer, sim. Está a aquecer, não é? E as formas já aqui estão. Eu escaldei, como tinham sido compradas pela primeira vez, escalde sempre as formas. Pronto. A manteiga já está a começar. A margarina já está a começar. Isto é o hábito da gente ser manteiga, não é? Que isto não possa ser feito com manteiga, porque nos Açores não se faz mesmo com a manteiga, porque a manteiga lá é mais barata do que cá. Mas pronto, para ser mais económico. Vamos adicionar mais duas colherinhas de água, assim aos pouquinhos. E vamos criar uma massa macia, elástica, mas que não é para ser batida. Basta... Ela já está a ficar assim meio arreada. Pronto, já não se precisa de meter mais coisa. Agora deita só mais umas pinhinhas de água para ir. Eu ia costumir acrescentando assim às duas colherinhas de cada vez. Ela pode não precisar de levar a chave na toda. Isto não terá mais do que 400 gramas de farinha, no máximo dos máximos. Pronto. Como o sal também é na água que está, convém que ela leve pelo menos uma parte. Mais duas. Não deitem logo a água toda de uma vez, porque de repente tem o ponto da massa e depois se deitarem muita água perdem, voltarem para mais farinha e não há necessidade. Esta farinha não leva fermento e as formas não são untadas. É só a massa. Outra coisa, eu também não deixo a massa a descansar, porque ela vai ficar logo mais ou menos na consistência certa e não há necessidade. Não há, mas também vou explicar porquê. Porque aqui está frio. Vamos lá também ver se... Há pessoas que dizem, ah, fiz a receita e a massa estava-se a partir toda. Convém a pessoa ter noção de que nós estamos com temperaturas na ordem dos 10, 12 graus. Ou menos. Ou menos. Hoje então está mais frio porque vai haver aí uma tempestade. Está-se aproximado a uma tempestade. Pois, mas não é aquela situação das pessoas pensarem... Pronto, agora isto é só envolver e dar-lhe a textura. Ela já não é preciso de mais água também. Ela agora, assim ó... Ao mexer, vai ganhando a textura. É mesmo envolver. O meu marido já me está a procurar se eu quero que ele venha a mexer a massa. Isto não é uma massa que precisa ser batida. Mas realmente o meu braço eu vou mudar para o esquerdo porque... Comece logo a sentir. Esta bancada foi toda limpa com álcool. De 70. O álcool de 70 é o mais desinfetante. Eu se calhar até vou passar para não ser mais fácil. Porque a tigela também pesa. Estão a ver? Ela já limpou. E já está a chegar... Já está a absorver à medida daquilo que se quer. Quando ele tiver as mãos todas limpas e a tigela limpa, esta massa está e não precisa de ser assofada. A verá-la limpar a tigela. A tigela estiver toda limpinha. Está boa. Vou passar para ali. Eu tinha limpo já em coulo. Ainda está aqui o lindo papelinho. Que eu limpei com álcool de 70. Ela ainda está limida em álcool e tudo. Vou puxar para aqui. Vou só dar aqui um jeitinho com a mão espela. Incorporar. Convém a massa ser até mexida assim em pedra mármore porque ainda está mais fria. Cá está o que eu estou a dizer. Se for um mármore, se for uma pedra, ainda é mais frio. Só a temperatura desta pedra que está fria é o suficiente para a margarina ter a ficar com a espessura própria. Não ficar demasiadamente mole. Por isso não precisamos de a colocar no frigorífico. Se for um país onde esteja muito calor, sim, se calhar pode ir 10 minutos, um quarto de hora no frigorífico. Isso eu por hábito não faço porque cá. Pronto. Esta massa está pronta. Olhem. Para ir forrar as caixinhas. Não parto facilmente. E não vale a pena estar lá a mexê-la muito mais porque massas batidas soltam muito o glúten da farinha. E não vale a pena. Vamos deixar lá assim. Vamos começar já a colocar o recheio nas formas. Pronto. Já comecei aqui. Como viram foi de seguida. A única coisa que fiz foi passar o recheio para um prato para ele arrefecer um bocadinho mais depresso. Porque eu não gosto muito de usar o recheio quente. Mas estou a fazer isto tudo de seguida. Como a temperatura aqui também está fresquinha. Em casa não está por nós em casa. Dá para andar até quase de manga curta. Mas na rua está frio. Eu já pus ali naquela e estou agora a experimentar nesta. E vou-vos dizer uma coisa. Não é costume eu utilizar estas forminhas tipo queque. Estas de flor. Mas ontem por acaso eram as mais pequeninas que haviam. E eu achei muito fofinhas. E então isto é forma de queque. Traz aqui alguma dificuldade porque tem que se cortar a beirada com a faca. Eu pensei que ela só raspando saía mas não sai porquê. Porque a beirada da forma não está à altura do bico. O bico é mais alto. E então temos que vir assim com uma faquinha. Mas também faz-se muito bem. Pronto. É só o modelo que eu alterei um bocadinho. Porque é como vos digo. Isto são umas empadinhas para entrada. São umas empadinhas para cocktail. Para glosear. Não são propriamente umas empadinhas. Porque o recheio fica forte. Para se comerem assim. Agora vais fazer na outra forma. Agora vou fazer na outra forma. Pronto. Ajeita assim a bola da massa na mão. Coloca aqui dentro. Estas são as minhas formas típicas. Trabalhei uma vida inteira. Trabalhei. Pronto. Estas fiz uma vida inteira. Foi com estas. Quando tive a loja aberta. A loja de comida. É curioso que uma vez fizemos empadas. E foi na hora que chegava. A loja teve pouco tempo aberta. Foi na hora que chegava. Um autocarro de Lisboa. E então. Aparece-nos um casal naquele dia. Que ia comprar pão. E levou empadas. Nós fizemos naquele dia. Mas no dia a seguir. Não fizemos. No dia a seguir. A mesma hora. Tínhamos lá os senhores. Que queriam empadas. Porque adoraram. As empadas. O recheio. Foi um recheio. Criado por mim. Na altura. Que foi para o convinho do Porto. Os senhores ficaram deliciados. E então. Queriam mais empadas. E então. Ah minha senhora. Faça todos os dias empadas. Esta. Porque. Eram empadas. Que davam com uma sopa. Para. Perfeitamente fazer o jantar. Pronto. Fazer a refeição do jantar. O pessoal. Chegava cansado. E mas achei muita piada. O senhor dizia assim. E eu. Que vinha já. Com um apetite de oito. Para as empadas. E ontem. Só levámos. Duas. Para cada um. Foi muito engraçado. Nunca mais me esquece. Dessa cena. Pensávamos que havia todos os dias. Eu não. Ontem fizemos. Foi a primeira vez. E realmente. Depois começámos a fazer. Tinha muita saída. Estas empadas. Não são tapadas. Por isso. Ao não serem tapadas. Ficam assim. Aqui. À medida. Bom. Vou continuar. A forrá-las. E já venho. as nossas forminhas. já estão quase todas. Forradas. Aqui estão 14. Pelas minhas contas. destas pequenas. Isto. Chegará. Perfeitamente. Às 20. 25. Forminhas. Se forem. Só estas pequeninas. Pelo menos. Às 20. Chega. Isto. É só. Meia. Dose. De massa. Que eu falei. Isto. Normalmente. São 250. Gramas. De margarina. Eu fiz. Entre 125. A 150. E digo. Isto. Não. A pisei. Foi. A olho. Convém. Também. A massa. Ficar. Muito. Muito. Grossa. Senão. Também. Estamos. A. Mas. Isto. É. Uma. Bombinha. Também. Comer. Assim. Um. Pouquinho. Não. Podemos. Também. Comer. Demais. Que. Sabem. Queijo. Também. Tem. Muita. Gordura. Vá. Vou. Ficar. Com. 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 Ainda. Fazer. Outras. Mas. Para. Já. Vou. Rechear. Estas. E. Colocá-las. Que forno. Está. Aqui. O. Creme. Eu. Já. Pus. Arrefecer. Um. Não. Podem. Ficar. Cheias. Totalmente. Até. Acima. Porque. Lembre-se. De uma coisa. Isto. É. Deixar. Um. Espacinho. Pronto. Cerca. De. Uma. Colher. De. Em. Cada. Uma. Destas. Pequeninas. Elas. Estão. Destapadas. Senão. Deita. Fora. E. 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 Estão. A ver. Mesmo. Recheio. Suficientemente. 20. Empadinhas. Destas. Cá em casa. Não se bebe. Sou sincera. Mas isto é mesmo. Aquele tipo. De. Empadinha. Boa. Para quem gosta. De uma cervejinha. De. Para acompanhar. É. Uma. Maravilha. Pronto. Estas. Estão a ver. Fica muito grande. Isto é que eu só fiz quatro. Porque realmente leva o dobro. Do recheio. Contei as mal. São cinco. Eu não digo que ultimamente andam a contar tudo mal. Oh pessoal. Olha. Isto comigo está. Está lindo. Qualquer dia tem que mandar mesmo para a escola primária. Eu tenho que ir ao oftalmologista. Porque a gente vê muito mal. Por acaso pensei que eram. Que tinha feito só quatro. Mas não. São cinco. Que levam o dobro. Daí ser o que eu digo. Estas empadinhas são. Mais para. Estas formas pequeninas. Por outras. Um inchinho. Outre. Trata. Um. 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 Tacho. Faço uma musicazinha O fogão já está ligado a Esquecem por agrelhar no fogão, desculpem lá É daquelas coisas que acontecem numa cozinha normal Lá vai agrega para o fogão Isto acontece a todas nós na cozinha Estão a ver por isso nada é muito preparado aqui É tudo na realidade A meio do fogão, cerca de 180 a 200 graus Até as vermos loirinhas por cima O queijo aquece, vai borbulhar um bocadinho Mas elas começam a ganhar uma crostazinha E aí estarão prontas Até já Olhem só para elas Borbulhando no forno Estão a ver, foi a razão porque eu disse Que não pode levar o recheio mesmo até acima Para o recheio não sair da forma Estão borbulhando e borbulhando E borbulhando ali no forno Mais um bocadinho E depois já se tiram Quando elas começam a estar assim bem loirinhas Vou deixá-las só mais 5 minutinhos Acabaram de sair do forno Estão a ver como estão bem coradinhas E muito quentinhas E agora vamos transformá-las Hoje vai ser o almoço quente Para já esta saiu bem Caso elas não saiam Um palito Assim à volta Levanta de um lado É o suficiente Outra que saiu bem Não posso Não posso Só posso pensar Não posso dizer Estão a ver Basta meter assim um palitinho Não é preciso que há a faca Nem coisa De forma às todas Porque ela entra num palitinho Pronto Eu aproveitei o resto da massa Tenho-as ali ainda numa coisa Consegui fazer Eram 10 formas de cada Eu consegui fazer As 20 formas Sendo que 10 são pequenas 10 são grandes O que quer dizer Que sem dúvida nenhuma Conseguem fazer As 25 pequenas Isto de meia receita Uma receita inteira Dará 50 Têm que dobrar Então é o recheio Também fiz ali Uma Uma alteraçãozinha Tenho umas ali no forno Nas forminhas Estavam de sobra Em que coloquei Porque o recheio Já era pouco Eu não estava a contar Com estas grandes Coloquei 3 azeitonas pretas No fundo Da vasilha Também vou experimentar Dado que queijo Liga muito bem Com a azeitona Cá em casa Somos todos fanáticos Por azeitona preta Por isso Agora quando as tirar Vou ver se consigo Já tirar uma dessas Porque elas já estão prontas Desligar aqui O fogão Vão ficar um bocadinho Mais claras Que estas Mas não faz mal E eu vou Ai, 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 ai Com a luva plástica Deitei a mão Ai, meus amigos É isto Às vezes Venho assim com cada uma Com a luva plástica Deitei a mão Ó, que acabei de tirar Do forno Jesus Ficou-me a doer o dedo Acho que a luva até Deu o teu São coisas minhas Não liguem Depois passo os braços Pela frente Braço os braços Por trás Olha Saiu lindamente Esta Estão a ver Esta é das que eu acho Que foi o fim da massa E que tem As azeitonas dentro Que eu Pelo sim Pelo não Vou Tentar Depois partir uma Para ver o efeito Por dentro E vou ver também Com vocês Porque isto Agora também foi Uma criatividade Estas estão mesmo Muito quentes Estão a ver A técnica É usar um palitinho Não é preciso Andar a meter facas Andar a meter Porque depois Ficam todas Espoladas De lado É mesmo só um palitinho Olha a quantidade Mas quem é que mandou Sua Excelência Mexer nas minhas empadas O processo em cima Porque tem as mãos limpas Porque a gente ainda Sempre a desinfetar Agora as mãos Pronto Bom Agora não sabem Eu vou partir Uma destas que fiz Até com a azeitona Porque isto é uma emoção Dupla É Eu não como estas empadas Há muitos anos Este queijo da ilha E ainda por cima É ver como é que fica Com a azeitona dentro Porque isto agora Foi uma inovação E é bom inovar Experimentem a pôr Outras coisas Que realmente achem Olhem para esta Ai que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Estas cozeram menos Um bocadinho Mas eu gosto delas assim E agora vou tirar Aqui uma Das que Fiz destas em florzinha E vou também parti-la E não se preocupem Que a gente vai comê-las todas Oh moço Quer dizer todas Todas Se calhar não São muitas Pronto Vou provar Elas estão muito Muito quentes Vou ter que superar E vou vos dizer Que Até estou emocionada De saber Isto traz-me Grandes recordações Eu dou outra vez Contei Agora não ia estar A contar a mesma história A minha infância E da dona Lourdes A senhora Que nos batia À janela Com o cabo da vassoura E dizia à minha mãe Dona Eugénea Aqui estão empadas Para os meninos Foram tempos muito bons É muito bom Quando conseguimos guardar Memórias maravilhosas E essas memórias Nos podem ser transmitidas Pelos sabores Vou experimentar Porque há muito tempo Que não escuro Tem um gosto de vinau Hum Tão bom Os sabores e os paladares Que nos levam à infância Parece que nos transportam A milhares de quilómetros Hora luz E conseguimos ir pescar Tudo o que é bom Da nossa infância As coisas As coisas que comemos Os sítios onde estivemos E é bom que nos lembremos Sempre dessas coisas Das pessoas que cruzaram A nossa vida Que foram muito positivas Na nossa vida Que nos amaram E que nós amamos muito E também as que amamos E as que nos amam E Ainda há outra mensagem Que eu queria deixar Que Ainda é mais importante Conseguirmos amar Aqueles que não nos amam Às vezes com grande dificuldade Até aqueles Que muitas vezes Não nos tratam Da melhor forma Mas Temos que aprender A ser cada dia Um bocadinho melhores E Ao transmitir esta parte Da cultura portuguesa Eu penso que também Tento transmitir isso Somos um povo Como eu costumo dizer Aqui há ver a mar plantado Abençoado por Deus Há uma canção qualquer Um poema assim Mas realmente somos Experimentem Estou a partilhar Convosco Uma coisa Que É das melhores Coisas da minha infância E é com carinho Que vos Transmiti Eu não ensino nada Transmito alguma coisa Pois cada um Trá que apropriar À sua maneira Mas é sempre Com muito boa vontade Que explico tudo Amigos Quem precisar De alguma ajuda Minha Porque tenho recebido Várias mensagens E mensagens Maravilhosas Uma de uma senhora De 79 anos Que eu não lembrei O nome Eu peço desculpa Mas a minha cabeça Para não estar assim De uma jovem Eu não sei que idade terá Mas jovem fica sempre bem Que destaca há 10 meses E que chegou do Brasil E que muitas vezes Para adaptar-se à cozinha portuguesa Recorre ao meu canal Então é assim Esta casa está aberta Para todos vós Para todos aqueles Que querem colaborar Precisam de ajuda Porque afinal Acabamos por De certa forma Fazer quase uma família Da casa portuguesa Todos aqueles que precisarem Digitem aí alguma coisinha Mandem Que eu assim que puder Respondo E estou sempre disponível Para ajudar A jovem que queira também Que ajuda Noutros alimentos portugueses Coisas menos tradicionais Mas pronto Que deve ser difícil Está habituada A tipos de alimentos Estão muito também diferentes Mande um e-mail Mande dizer Que eu ensino De receitas Que a gente come aqui em casa Todos os dias Coisas mais práticas Mais económicas Mais fáceis Porque afinal Isto é partilha E a partilha é esta Fiquem com o gostinho De uma empada de queijo Com azeitona Então vou-vos dizer Eu nunca tinha experimentado Mas delicioso E já agora O e-mail Para quem não sabe É casaportuguesa71 Tudo junto Arroba Gmail.com Olha desculpa Eu sei que estou a ser Alambazada Como dizia Há uns anos Um reclamo em Portugal Sou uma lambona Por isso Peço-me desculpa Fiquem bem Se gostarem Da nossa receita Não se esqueçam Deem aquele dedinho É importante Eu ao início Nem me percebi O quanto importante é É só o vosso Dizer gostei Não custa nada É de borla Põe aí Carrego o dedinho No dedinho Para cima Inscrevam-se no canal Se não estão inscritos Para continuar a receber As notificações Das outras coisinhas Que eu vou pondo No início do ano Irei passar As receitas Do dia-a-dia Coisas práticas Coisas fáceis Mas que também São tradicionais Nossas E deixem-me Sempre mensagens Porque é com Tanto prazer Que eu as leio Eu chego a chorar Com algumas Eu sou uma chorona Pronto E chego a chorar Com algumas Mensagens Que me mandam Porque Aquecem-me Tanto o coração São tão Preciosas O nome que eu tenho Nem para lhes dar É preciosas Têm O valor do ouro Beijos grandes Da casa portuguesa Esperem-me Da vir pôr Uma receita Até à passagem De ano Se não conseguir Porque isto Às vezes Não corre Como a gente quer Ou se vocês Não me direm Antes A todos Um ano novo Que se aproxime Com muita luz Com muita paz E que nos livremos De toda esta situação E assim Nunca percam A oportunidade De ajudar alguém Porque ao ajudar alguém Um ajuda o outro O outro Ajuda o outro E é sempre Assim Até que Um ajudará Uma centena Uma centena Ajuda um milhão E por aí à frente Beijos grandes Da casa portuguesa Fiquem com Deus E se tenham um ano Muito, muito abençoado Cheio de graças Ajuda um milhão Obrigado.